Alô meus amigos, vou mostrar aqui o meu Minhas codornas de produção aí, todas separadazinhas Aí tá Quatro fêmeas e um macho Codornas parda E aqui tem A toxeda Tem cinco fêmeas aí Pra dois machos Um toxeda e um branquinho lá E aqui a marronzinha Minha marronzinha Que tem seis também Pro meu machinho lá branco E tem um machinho aí também Da tibetã Esse vídeo aí é um vídeo nigerinho Aqui tem um ainda que tá aberto Que eu tirei a porta que tava aqui Pra trocar por outra Trocar por outra Pra mim tá botando mais quatro aí E um macho Então essa daí é a posição O melhor jeito que você tem o galá De cem por cento é esse daí Com essa divisão É isso aí O melhor jeito que você tem o galá É isso aí Tem atenção O melhor jeito que você tem o galá O melhor jeito que você tem o galá